Oi gente, tudo bom? Aqui é a Bruna e hoje eu estou estreando uma nova série no Estil The Look, porém, antes de começar a explicar melhor, eu acho que eu preciso estar, assim, devidamente apresentável. Espera um pouquinho que eu já explico tudo. Estou um pouco distante, porque eu confesso que está bem estranho para mim estar aqui, assim, e mostrar uma coisa que até esse vídeo que eu mais queria era só esconder, mas, enfim. Eu estou indignada com a minha pele. A gente pensou em fazer esse vídeo, que na verdade será, e é agora, a partir de agora, um diário de pele onde eu vou mostrar exatamente tudo que ao passar desses meses eu for enfrentando, melhorando, piorando e fazendo com a minha pele. Eu não sou mais adolescente, e uma coisa que, conforme eu fui pesquisando, eu vi que está cada vez mais comum, que é a acne adulta, e, tipo, parece que a intensidade desse problema está aumentando cada vez mais e mais, então, por que não falar disso? Não é só isso, o físico, o visual, vai muito além, envolve bem-estar, envolve o que está dentro da minha cabeça e a minha relação comigo mesma. Então, eu acho que quem passa por isso, talvez esteja se identificando com algumas coisas que eu estou falando. E nada melhor, o que eu faço parece que só piora, tipo, por que comigo não está dando certo, sabe? Esse foi o gatilho para eu estar aqui. Falar de acne envolve muita coisa. É muito engraçado como a gente se auto-sabota. A cada vídeo eu quero trazer um questionamento, e nesse, o principal é pensar nessa auto-insegurança. Porque, assim, falar de pele tem muito aquele pensamento de que, tipo, ah, eu quero ficar bonita para os outros, mas o que eu pensei muito é como esse bonita, que eu não estou achando que eu estou, na verdade é para mim. Eu estou insegura não pelo que o outro fala, mas pelo que eu vejo e o quanto eu estou me diminuindo por causa disso, entendeu? Se eu fosse, se eu visse uma menina passando pelo mesmo, eu tenho certeza, e pelas pessoas que eu tive a oportunidade de compartilhar, que não é o estado do momento da pele delas que vai mudar a minha concepção do que eu acho delas como pessoa, da beleza que eu vejo nela. Só que, assim, na hora que a gente joga para a gente mesmo, o que eu promovo para o outro eu não estava conseguindo fazer comigo. Eu acho que o meu grande mistério, atualmente, é saber o que desencadeou isso no meu rosto. Porque isso também é super importante no processo, é entender não só o que você pode fazer quando a sua acne fica aguda, mas também o que ocasionou. É coisa hormonal, é mudança de ambiente, sabe? O que é? Eu não tenho a mínima ideia. E isso é uma das coisas que me entristece demais. Porque, assim, eu amo skincare, eu amo produto de beleza, eu tenho uma rotina de cuidado, e parece que eu faço e é tudo em vão, porque eu não vejo melhora atualmente. Me questiona até de como estaria a minha pele se eu não fosse cuidadosa e gostasse desse cuidado para mim mesma, sabe? Então, enlouquecedor, tá? Eu estou falando aqui há um tempão, mas eu estou quase na parede, porque o mais distante que eu puder ficar desse vídeo, para mim, está parecendo mais confortável. Mas vamos lá, olhem de pertinho, porque espero que no último vídeo desse processo esteja bem melhor e com muitas dicas para vocês. Minha pele, aqui eu acho que é a pior região de todas, tipo, é a parte que mais me deixa triste. Muito, 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 muito triste. E eu acho muito engraçado como ele foca muito, assim, bochecha e um pouquinho do queixo. Nariz, eu acho que é normal a situação, pelo menos o normal que eu sempre tive. O mínimo que eu gostaria para mim é, assim, não necessariamente ter a pele perfeita de boneca, porque eu não sei se isso também é só dependente de tratamento, que talvez eu não consiga sustentar para sempre na minha vida, outras prioridades, sabe? Mas o que eu queria minimamente é que o meu rosto voltasse, pelo menos, ao estado que ele sempre foi. Uma pele oleosa, sim, mas uma pele que era muito controlada, que o que eu fazia dava efeito e o meu cuidado mantinha ela boa, mesmo com as características dela naturais, sabe? Hoje ela está ok, porém a minha pele está tão, tão louca, que, assim, é questão de um dia para ela ficar muito ruim, para do nada ela poder ficar melhorzinha, para do nada ela ficar assim, que eu acho que é um contexto menos pior. Esse é o contexto atual. Espero que mude, espero muito que mude. E vamos ver o que acontece. Vamos trabalhar essa parte de retirada e amenizada dessa inflamação, porque enquanto existe secreção, enquanto existe pulso, né? Então é um processo que é dolorido, né? Sim, nossa, dói muito. E eu preciso, realmente, fazer com que isso diminua e que a pele consiga ter uma outra, além da parícia, né? Uma pele íntegra. Porque a limpeza de pele, ela não é essa retirada de sujidade. A gente vai trabalhar retirando toda essa parte de, que vocês chamam de gravo, que são os comedores. Esse processo inflamatório também. Tá. Nesse caso, já vai diminuir a inflamação, que vai ser muito bacana. E aí você vai estar com os processos que a mentora vai te dar também. Hoje é o dia, finalmente, estou muito ansiosa. Tá dando quase uma semana que eu fiz a limpeza de pele, que eu coloquei o vídeo antes. Nada impedia de fazer a limpeza de pele, porque é um cuidado que a gente tem que ter sempre, independente de ter um tratamento ou não, porque a limpeza de pele já tira o que já tá formado. Pode estar aqui vermelhinho, mas tá muito mais... Como que eu posso dizer? Tipo, tá muito mais claro. Eu tô sentindo aqui a região mais iluminada. Esses pontos vermelhos, boa parte deles independe da limpeza, porque não tinha coisa pra sair daqui. Porém, o que eu senti de melhora comparado à minha pele agora e antes da limpeza de pele, é essa questão de estar muito mais desinchado. Então, eu tava me sentindo muito irritada e inflada nessa região, justamente pela quantidade de espinha interna que tinha embaixo. Então, o que dava pra sair, saiu. O que ficou agora, na primeira consulta, a gente vai descobrir. Vamos pular no vídeo da consulta direta. Então, a Bruna, ela tá com máquina já grau 3, que é uma máquina inflamatória. Tava com pus, já tava bem inflamada, algumas razões mais profundas, até formando nódulos. Quando a gente palpa, eles são mais endurecidos. Isso já caracteriza máquina grau 3, ainda mais porque ela já tá fazendo cicatriz. Então, quando a gente tem máquina grau 3, a gente já tem indicação de começar um tratamento já com o rocutan. Mas isso é super importante de um médico avaliar, porque cada paciente vai ter uma indicação, cada paciente, às vezes o paciente não pode tomar rocutan, ele tem diversas contraindicações que o seu dermatologista vai te informar. Ele é um tratamento controlado, então a Bruna, se a gente realmente começar esse tratamento, ela vai vir todo mês com exames laboratoriais, pra gente só continuar a medicação a cada mês com exames normais. Antes de começar o rocutan, a gente vai começar o tratamento de uma outra maneira, porque ela ainda vai coletar os exames, ainda vai fazer toda essa parte. A gente vai começar com antibiótico pra acne, e também já vai começar com os tópicos, todos pensando nas 3 fases da acne. Então, parte de cravos, então diminuir a formação de cravo, diminuir a ação inflamatória da acne, e por último, diminuir também a ação bacteriana. A Bruna tem uma acne da mulher adulta, que a gente chama. Tem várias causas. A principal delas é a hormonal, né? E quando não é hormonal pela mudança de pílula, ou pela mudança do método anticoncepcional, tirou uma pílula combinada e colocou um gil, ou ficou sem o método, a pele piora, a pele sente. E também, às vezes, é aquela pessoa que não teve na adolescência a acne, mas tem agora na fase adulta. Relacionada também ao estresse, oxidação diária, alimentação, maquiagens, oleosas. E tem tratamento temporal, que ele entra em casa, né? Como a gente associa no consultório, laser, ele tem ação anti-inflamatória, nessa lesão ativa da acne, e ajuda também a clarear essas manchinhas que vão ficando pela acne antiga. E a gente associa com a limpeza de pele, e também com pílis, para já clarear e melhorar a obesidade. Claro que ela está em casa, né? Tanto com tópicos, quanto com morais. Ela está numa fase que ela precisa agir em todas as pontas. Então, aqui, a gente está dentro da Dra. Juvena fazendo um laser na Bruna. Então, como a Bruna disse, é um laser que esquenta um pouquinho, mas não dói, né, Bruna? Isso. Está super tranquilo. Nem precisa passar anestésico antes desse laser, então a gente só higieniza a pele, limpa a pele. Gente, a Dra. Karen falou para eu mostrar o pós, mas eu quase não vi diferença. Está tipo um pouquinho mais vermelhinho. Quente, né? É, está quentinho. Parece que eu fiquei um tempinho no sol. Mas, assim, arde nada. E agora eu vou para o gelo. O peeling é transparente, então vocês podem ver, eu já coloquei ele aqui na gase. A gente aplica, deixa alguns segundos. E aí, depois que a gente aplica, deixa esses segundos na pele. E aí, a gente já neutraliza o ácido com água. O peeling de ácido salicílico, ele é para uso em consultório. Tá. Então, é uma porcentagem de ácido salicílico mais alta, que não existe comercialmente, assim, para comprar na farmácia, nem nada. Ótimo. Aí fica branquinho, ó, como a Karen disse. Mas o nível de ardência, para mim, por enquanto, está bem tranquilo. Eu já tinha feito o peeling uma vez. Não, duas vezes na vida. Fazem, acho que, no mínimo, o mais recente já faz uns seis meses. E, nossa, a ardência que eu senti no peeling anterior, assim, é imbatível comparado a esse. Está muito tranquilo. E a Bruna vai voltar em um mês, para repetir a limpeza de pele, o laser e o peeling. Hoje é sexta-feira, e foi na terça que eu fiz o laser e o peeling. E, assim, senti a minha pele dar uma puxada, em questão de oleosidade, então, diminuiu bem. E, bom, coisas que eu fiquei fazendo em casa. Peguei a receita médica, do que a doutora Giovana me receitou, e comecei a tomar esse antibiótico. Vou ficar um mês e meio, mais ou menos, um pouco menos, tomando ele, porque, nesse período, em paralelo, eu estou fazendo uns exames para, no meu retorno, as doutoras, a doutora Karen e a doutora Giovana, avaliarem se eu posso tomar o Rakuten. O Rakuten, assim, não é só um remédio que se receita. Tem várias características do nosso corpo que precisam ser avaliadas para ter o ok final, para poder tomar esse remédio. Ele é o mais famoso para tratamento de pele, mas eu deixo esse assunto no vídeo do mês que vem, porque, por hora, eu não tenho nenhum avanço nessa questão. Nos dois dias, pós peeling e laser, eu fiquei com um tratamentinho super leve. Então, eu só usei um gel de limpeza para o meu rosto, para a pele oleosa, e um hidratante bem mais levinho e aguado, assim, para ir hidratando sem... sem dar mais coisa para a minha pele digerir, de certa forma. Além disso, claro, o protetor solar, mas eu acho que o protetor solar tem que ser regra para sempre, tá? Agora que deram esses dois dias, eu vou, além do antibiótico, que eu já comecei a tomar, começar o tratamento mais powerzinho. Powerzinho. A pele já deu uma respirada, uma acalmada. E agora, então, eu mantenho o gel de limpeza, porém, eu adiciono esse composto aqui, chama Gramacin. Ele vem com uma solução que eu passo pós o gel de limpeza e, após esse uso, eu aplico o hidrogel e substituir o hidratante que eu estava usando antes. Ele vem aqui depois com um pumpzinho para eu colocar em cada um. Pump e um spray. são produtos caros, tá? Gramacin, que é um combo, ele foi em torno de 200... Ai... Eu tenho quase... Assim, 200 certeza, mas eu acho que foi 204 que eu paguei. Então, tipo, tem essa questão do preço, mas, fazendo as contas de produtos que, às vezes, eu compro sozinha, porque só eu quero experimentar, no momento, eu troco todos esses produtinhos que eu vou comprando mês a mês para testar por um kit muito mais certeiro que vai fazer efeito na minha pele. Vou começar a testar dando uns dias aí de uso, eu volto para contar o que aconteceu, como que ficou a pele, o que eu estou sentindo e boa. eu vou começar a testar e aí eu vou começar a testar e aí eu vou começar a testar